E Deus manda essa palavra, que saudade do teu glória, que saudade do teu aleluia, você não vai sair na janela hoje, eu não vou tirar tudo que eu te dei, não, pois eu não sou Deus de troca, mas eu quero que você saia na janela, quantas vezes que eu te visitei e você saiu na janela e deu glória, deu aleluia, a companhia que anda nas fendas das penhas, eu quero ver a tua face e ouvir a tua voz, o povo tá na rua e você tem que sair na janela, cadê o teu glória, a virtude que Deus te deu, o aleluia, você não quer que Deus pode mudar tudo, até o fim do ano Deus fazia um milagre na tua vida, cura essa ferida, entrega um presente na tua mão, sai na janela valente, sai mulher valente, não deixa de dar glória o teu glória, aceita a vontade de Deus na tua vida, aceita a vontade de Deus, tem mais Deus para te dar do que o demônio para levar, e tem promessa de Deus na tua cabeça, sai na janela hoje, nessa dimoração dos grandes vintes e dica a sua glória, a virtude que nunca te tomou e tomou hoje, vai ter festa na tua alma hoje, é dia de sair na janela, ah, Lama Naya, teu inimigo vai ficar envergonhado, por aquilo que Deus vai fazer ainda esse ano na tua vida, se envia um grande presente aí, Deus está fazendo um resíduo isso na terra, pra estar essa ferida que está no teu coração, mas vai na janela hoje, é dia de vitória na tua alma, é a palavra a Deus que dá loucada, o Deus que dá, Amém.